Olá, estou aqui de novo. E sabe qual é o assunto de hoje? Meia entrada. Meia entrada é um assunto que muita gente me pergunta e eu vou aqui responder uma das perguntas que mais estão me fazendo sobre meia entrada. É até interessante as pessoas terem dúvidas, tantas dúvidas sobre meia entrada, mas eu acho, de repente, válido. Então eu fui atrás aí dessas questões para vocês. Bom, estamos aqui já com bem mais de 4 mil inscritos. Estou fazendo vídeo há pouco tempo, né? Eu queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo aí. Sempre dou a dica de ligar a notificação. Liga a notificação, chegou o vídeo do Flash. O Flash está falando de show que vem, show que adia, show que cancela, meia entrada, produtora nova, enfim. Dá uma olhada aí no canal que tem muito vídeo já, muito vídeo. Estou vindo aqui fazer realmente muito vídeo, por isso eu também dou um grande abraço aí e um grande obrigado ao pessoal que me dá uma força no apoia-se, apoia.se barra JN Flash. tem a descrição no vídeo aí, uma ajuda até financeira para esse momento aqui, mas tem muita gente que me dá essa força. Eu mando desde já um abraço, mas vamos falar de meia entrada. Uma das perguntas que mais estão me fazendo é a seguinte. Eu comprei meia entrada e o show foi adiado para o ano que vem, para mais, de repente, mais de um ano a mais, mais de um ano, final do ano que vem, o show era no começo desse ano, foi para o final do ano que vem, enfim, mais de um ano depois. Aí, eu não sou mais estudante. O que que acontece? Bom, só para dar um exemplo, Taylor Swift e McFly estão aí com muita gente, comprou meia entrada e está com essa dúvida. Eu falei com a co-produtora, no caso da Time for Fun, e a questão é a seguinte. Fica valendo a meia entrada na data do evento. Eu vou ser bem didático. Se você comprou o ingresso esse ano e o show foi adiado, nem que ele seja agrisado em 2030, a meia entrada vai continuar valendo. Comprou meia, você tem direito a meia, tem sua carteirinha, o ano que vem não vale mais a carteirinha. Fica valendo a meia entrada para a data em que o show for realizado, nem que seja daqui a 10 anos. Estou exagerando, claro, mas assim, vai ser o ano que vem, vai ser 2022, você já está com o ingresso que você comprou, meia entrada, vai continuar valendo. Não precisa ter essa preocupação. Tinha muita gente me perguntando, e estou agora esclarecendo como é que vai ficar essa questão da meia entrada. A meia entrada que, inclusive, tem gente querendo derrubar, né? Tem aí propostas governamentais de derrubar a meia entrada, mas a meia entrada continua valendo. Enfim, você já comprou o seu ingresso e ele é meia entrada, vai continuar valendo. Eu também volto a dar a dica do ingresso bem guardado, tá? Porque, dependendo do papel em que ele é feito, depois ele desgasta, desaparece o nome do evento e tudo. Então, guarda direitinho esse ingresso, porque você vai ter que ter o nome lá, pelo menos, do evento que você comprou, né? Não pode, a pessoa se apaga tudo. Sim, assim, comigo nunca aconteceu, mas a gente nunca passou por uma pandemia, mas tem gente que disse que guardou o ingresso lá do show que viu, a não sei quanto tempo, guardou e anos depois, ou muitos meses depois, começa a apagar, sabe? Não aparece mais o nome de banda, o nome do artista, o nome do lugar, começa a ficar assim, não consegue mais entender o que está escrito ali. Então, guarda muito bem esse ingresso aí, mas ele vai continuar valendo, tá? Meia entrada vai ser válida na data do evento, independente se você não tem mais direito. Comprou, está valendo, guarda esse ingresso, tá bom? Antes de ir embora, eu queria dar o abraço de sempre ao pessoal do Twitter, tá? Arroba JN Flash, está lá, sempre me fazendo perguntas, eu vim aqui e respondo. E também o pessoal do Instagram, também JN Flash, ok? Então, assunto de hoje é meia entrada, está aí respondida uma das questões que mais me fazem. Grande abraço.